A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje mais uma vez Buscando o esclarecimento Acerca da faculdade mediúnica Das experiências de mediunidade Que ocorreram também Com o nosso codificador espírita O professor Hipólite Leão Denizar Rivaio Que também teve a sua experiência Também teve a oportunidade de relatar valores Que o levaram na construção da obra O Livro dos Espíritos Vamos encontrar no livro Cartas e Crônicas Pelo Espírito Irmão X O capítulo número 7 Consciência Espírita Um relato a esse respeito Conta-se que Allan Kardec Quando reuniu os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos Recolheu-se ao leito Certa noite Impressionado com o sonho de Lutero De que tomara notícias O grande reformador Em seu tempo Acalentava a convicção de haver estado no paraíso Colhendo informes em torno da felicidade celestial Como ouvido O codificador da doutrina espírita Durante o repouso Viu-se também fora do corpo Em singular desdobramento Junto dele Identificou um enviado de planos sublimes Que o transportou De chofre A nevoenta região Onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarecedor Soluços de aflição Casavam-se a gritos de cólera Blasfêmias Seguiam-se a gargalhadas De loucura Então estamos aqui Meu caro ouvinte Conhecendo Um mecanismo De desdobramento Um emissário celeste Provocou a saída Do espírito do codificador de seu corpo Para levá-lo ao conhecimento De consequências graves De regiões De regiões do umbral Onde cada um de nós Realizando seus propósitos e excusos Pode permanecer nessas regiões De sofrimento estarecedor Por muito tempo Atônito Kardec lembrou Os tiranos da história E inquiriu espantado Jazem aqui Os crucificadores De Jesus Então repare que Allan Kardec Começou a pensar Quem deveria estar Naquelas regiões De sofrimento Gritando Gritando Blasfemando Gargalhando Fora do senso natural Da normalidade Informou o guia solícito Nenhum deles Conquanto responsáveis Desconheciam na essência O mal que praticavam O próprio mestre Auxiliou-os A se desembarassarem Do remorso Conseguindo-lhes Abençoadas reencarnações Em que se resgataram Perante a lei Então veja que interessante Aqueles que se encontraram Perante os processos Da crucificação Do próprio mestre Que realizaram A hedionda Condenação A pena capital Ao próprio Jesus Foram auxiliados Em espírito Pelo próprio mestre E pela reencarnação Restabeleceram Seus rumos E resgataram A saúde plena Perante as leis De Deus Então ali Não se encontravam Essas personagens Naquela região E Kardec Continuou perguntando E os imperadores romanos De certo Padecerão Nesses sítios Aqueles mesmos suplícios Que impuseram A humanidade Nada disso Homens da categoria De Tibério Ou Calígula Não possuíam A mínima noção De espiritualidade Alguns deles Alguns deles Depois de estágios Regenerativos Na terra Já se elevaram À esferas superiores Enquanto que outros Se demoram Até hoje Internados No campo físico À beira Da remissão Mais uma vez Uma informação Muito interessante Não se encontram Nas regiões Purgatoriais Espíritos Que não tinham Noção De espiritualidade E agiram Em detrimento Do imediatismo Sem conhecimento De causa Já reestabeleceram-se E continua Kardec Acaso andarão presos Nestes vales sombrios Os algozes Dos cristãos Nos séculos Primitivos Do evangelho Então nós sabemos Não é caro ouvinte Que houve As cruzadas Que houve A inquisição Que houve Perseguidores Dos cristãos Será que Esses espíritos Que provocaram Toda essa Ediondez Todas essas Atitudes Se encontram Nesses vales sombrios Replicou O lúcido Acompanhante De modo Algum Os carrascos Dos seguidores De Jesus Nos dias apostólicos Eram homens E mulheres Quase selvagens Apesar Das tintas De civilização Que ostentavam Todos Foram Encaminhados A reencarnação Para adquirir Instrução E entendimento O codificador Do espiritismo Pensou Pensou E lembrou Dos conquistadores Da antiguidade Atila Aníbal Alarico Primeiro Gengis Khan Ele pensou Antes Todavia Que anunciasse Nova pergunta O mensageiro Acrescentou Respondendo-lhe A consulta Mental Não Não Gengueiam Por aqui Os guerreiros Que recordas Eles Nada Sabiam Das realidades Do espírito E por isso Recolheram Piedoso Amparo Dirigidos Para o Renascimento Carnal Entretanto Em lides Expiatórias Conforme Os débitos Contraídos Então Veja Meu caro Ouvinte Que os Equívocos Realizados Por esses Por essas Personagens Da história Que foram Graves Equívocos Sim Mas por Não terem A consciência Do mecanismo De causa E efeito Por viverem O instinto Do mediatismo Eles Apesar De equivocados Tiveram Sim Que sofrer Processos De expiação Para repararem Esses Equívocos Mas sem Causar Danos Mais graves A intimidade Da inconsciência Porque Não sabiam Esse É o processo Muito Será Cobrado A quem Muito Foi dado Então Diz-me Rogou Kardec Emocionado Que Sofredores São estes Cujos Gemidos E Imprecações Me Cortam A alma E o orientador Esclareceu Imperturbável Temos Junto De nós O que Estavam No mundo Plenamente Educado Quanto aos Imperativos Do bem E da Verdade E que Fugiram Deliberadamente Da verdade E do bem Especialmente Os cristãos Infiéis De todas As épocas Perfeitos Perfeitos Conhecedores O que vivemos O que vivemos O que estamos Fazendo Das nossas Escolhas Das nossas Convicções Porque o entendimento A clareza Dos valores Do bem A consciência Perante Perante As escolhas Com conhecimento Com conhecimento De causa Efeito Desviadas Do propósito Do entendimento Estas sim Vão nos causar Graves Constrangimentos Graves Enfermidades Espirituais Nos tirando Nos tirando Até do direito De reencarnar Por muito tempo Tornando-nos Espíritos Sofredores Causados Por próprios Por próprios Mecanismos Realizados Por nós Mesmos Chocado Com a inesperada Observação Kardec Regressou ao corpo E de imediato Levantou-se E escreveu A pergunta Que apresentaria Na noite próxima Ao exame Dos mentores Da obra Em andamento E que figura Como sendo A questão Número 642 De O Livro Dos Espíritos Meu caro ouvinte Você conhece A questão 642 Do Livro Dos Espíritos Pois Kardec A elaborou Em função Dessa experiência Ele perguntou Para agradar A Deus E assegurar A sua posição Futura Bastará Que o homem Não pratique O mal Indagação Esta A que os Instrutores Retorquiram Não Cumpre-lhe Fazer O bem No limite De suas forças Por quanto Responderá Por todo o mal Que haja Resultado De não Hover Praticado O bem Então veja Que a responsabilidade Do conhecimento De quem conhece O bem É muito maior E nós vamos ter A falta praticada Em função Daquilo que deveríamos Fazer Que poderíamos ter feito E nos omitimos Mas não saia daí Meu caro ouvinte Porque já retornamos Com mais profundidade E reflexões Com a participação Do internauta No segundo bloco Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Retornamos agora Para o segundo bloco Com a participação Do internauta Temos hoje A participação Do nosso querido irmão Alexandre de Oliveira Capalm Do Centro Espírita Missionários da Caridade De Petrópolis Ele também Ficou encantado Com a trajetória De Jesus Gonçalves E nos ofereceu Essa pergunta Obrigado Querido irmão A pergunta É a seguinte Vimos pela trajetória Do Espírito De Jesus Gonçalves Uma evolução A princípio lenta Porém A medida que Certos conhecimentos E certas aquisições Foram adquiridas Pelo Espírito A evolução Se torna Cada vez mais rápida De uma reencarnação Para a outra Podemos tirar Como princípio geral Não apenas Para o Espírito De Jesus Gonçalves Mas para os Espíritos De todos nós Que a evolução E o progresso São bem lentos No início Mas à medida Que se avança Na senda Com o objetivo De nos tornarmos Verdadeiros homens De bem Como coloca Kardec No Evangelho Segundo o Espiritismo A nossa evolução Começa a avançar Cada vez mais rápido Como se fôssemos Levantar voo Rumo ao infinito Tal como um avião Na sua decolagem Que cada vez Avança mais Rápido rumo ao céu Exatamente Meu caro companheiro Alexandre É assim mesmo Enquanto nós estamos Vinculados ao processo De ignorância E não estabelecemos Esforços Para realizarmos A nossa transformação moral Nós repetimos Equívocos Encarnação Após encarnação Erro após erro Falimos nos mesmos Propósitos Nos mesmos Desideratos Nas mesmas Concessões Que Deus nos oferece Até que uma resposta É encontrada Dentro das nossas Consciências Dentro de nós mesmos Porque não suportamos mais Reencarnar Desencarnar Ir para o mundo espiritual Sofrer os processos De consciência Por conta Da falta Do uso Do bom uso Do livre-arbítrio E vamos Acumulando Sofrimento Até que Chegamos a um ponto E dizemos Basta É hora De modificarmos As nossas vidas Foi o que aconteceu Com Jesus Gonçalves É o que pode acontecer Com qualquer um de nós E isso tudo Foi muito bem explicado Pelo próprio mestre Na parábola Do semeador Meu caro ouvinte Você conhece A parábola Do semeador Está no capítulo 17 Do evangelho Segundo o espiritismo Sede perfeitos Naquele dia Saindo Jesus de casa Assentou-se A borda do mar E vieram para ele Muita gente De tal sorte Que entrando Em uma barca Se assentou Ficando toda A gente de pé Na ribeira E lhes falou Muitas coisas Por parábolas Dizendo Eis que saiu O que semeia A semear E quando semeava Uma parte Das sementes Caiu junto Da estrada E vieram As aves Do céu E comeram-na Outra porém Caiu em pedregulho Onde não tinha Muita terra E logo nasceu Porque não tinha Altura de terra Mas saindo Mas saindo o sol Se queimou E porque não tinha Raiz Se secou Outra igualmente Caiu sobre os espinhos E crescendo os espinhos Afogaram Outra enfim Caiu em boa terra E dava fruto Havendo grãos Que rendiam Assento por um Outros a sessenta Outros a trinta O que tem ouvidos De ouvir Ouça Mateus capítulo treze Itens Dos versículos Um a nove Então veja que Jesus Está nos explicando Meu caro ouvinte Que nós podemos fazer De uma vida Tornar Uma encarnação Valendo por cem Outras sessenta Outras trinta Dependendo do esforço Porque assim No campo do espírito Nós podemos realizar A nossa transformação moral E fazermos o bem Que desejamos A nosso alcance Mas se encontrarmos Esses recursos Compensadores De significação real Para as nossas vidas Se houver Essa identificação Nós passamos A realizar sim Propostas Cada vez Mais qualificadas No bem Foi o que Jesus Ensinou Porque a semente Já foi colocada Pelo semeador O semeador É o próprio mestre Que veio nos trazer Todos os recursos Libertadores Para as nossas vidas Mas quantas vezes Deixamos que Essas sementes Caiam No solo árido Dos nossos espíritos Desinteressados Então vem as propostas Então vem as propostas Imediatistas As facilitações As ilusões Da vida E nós Substituímos Nós deixamos De comparecer Ao nosso núcleo Religioso Para assistirmos A preleção Para tomarmos O passe Para orarmos E aceitamos O convite Para o entretenimento O entretenimento É natural É possível É prazeroso Estar dentro Da nossa proposta Natural De crescimento Mas por que Substituir Esses mecanismos Justamente No horário Previsto Para a organização Do desempenho Natural Da disciplina Dos recursos Que uma casa Que um templo Religioso Pode nos oferecer É isso que nós Temos que considerar Os nossos Interesses As nossas propostas O nosso empenho E ao que Estamos nos permitindo Porque se essa semente Cair no solo Do coração Bom e justo E desejoso De esforçar-se Para crescer Então teremos Ouvido A mensagem Foi o que Jesus Ensinou O que tem ouvido De ouvir Ouça Ouvi pois Vós outros A parábola Do semeador Porque todo aquele Que ouve A palavra do reino E não a Entende Vem o mal E arrebata O que se semeou No seu coração Este é o que Recebeu a semente Junto da estrada Mas o que recebeu A semente No pedregulho Este é o que Ouve a palavra E logo a recebe Com gosto Porém Ele não tem Em si Raiz Antes É de pouca duração E quando Ele sobrevém Tribulação E perseguição Por amor Da palavra Logo se escandaliza E o que recebeu A semente Entre os espinhos Este é o que Ouve a palavra Porém os cuidados Deste mundo E o engano Das riquezas Sufocam a palavra E fica Infrutuosa E o que recebeu A semente Em boa terra Este é o que Ouve a palavra Entende E dá fruto E assim Um dá Cento Outro Sessenta E outro Trinta Por um Mateus Capítulo 13 Versículos Dezoito a vinte e três É a multiplicação Dos valores do bem Em nossas vidas Porque passamos A qualificar E dar sentido Às nossas vidas Assim o evangelho De Jesus Proporciona O despertar De consciência E para cada um De nós Meu caro ouvinte Existe esse momento Não façamos Essa exigência Ao outro Se não A nós mesmos Primeiramente Eis o trabalho A ser feito É o que Kardec explica A parábola Da semente Representa Perfeitamente As diversas maneiras Pelas quais Podemos aproveitar Os ensinamentos Do evangelho Quantas pessoas Há na verdade Para as quais Eles não passam De letra morta Que a semelhança Das sementes Caídas nas pedras Não produzem Nenhum fruto Outra aplicação Não menos Justa É a que Se pode fazer As diferentes Categorias Dos espíritas Não nos oferece O símbolo Dos que se apegam Apenas Aos fenômenos Materiais Não tirando Dos mesmos Nenhuma consequência Pois que nele Só vem um objeto De curiosidade Dos que só procuram O brilho Das comunicações Espíritas Interessando-se Apenas Em quanto Satisfazem As imaginações Mas que Após ouvi-las Continuam Frios e indiferentes Como antes Dos que acham Muito bons Os conselhos E os admiram Mas para aplicá-los Aos outros E não a si mesmos Dos que finalmente Para as quais Essas instruções São como as sementes Que caíram Na borra terra E a produzem frutos São questões Do codificador Da doutrina espírita Que vem nos convidar A esse despertamento O que estamos fazendo Desse tesouro De entendimento Que o evangelho Ao chegar Ao conhecimento Das nossas vidas Meu caro ouvinte Estamos Perseguindo os outros Para saber Se eles estão Realizando as propostas Ou estamos fazendo Da nossa alma Do nosso coração A terra propícia A terra boa A terra lavrada Pelo esforço E o trabalho Que cada um de nós Pode realizar Nesse campo de amor Da seara do Cristo Utilizando a ferramenta Da mediunidade bendita Com os mensageiros celestes Em favor Do restabelecimento E plenitude Das nossas vidas Então faça O seu coração Meu caro ouvinte Uma terra boa Lavrada Pelo amor Pela receptividade Pelos benefícios Do esforço constante Na tarefa do bem Que Jesus nos abençoe Abençoe o seu lar Abençoe a sua vida Meu caro ouvinte E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro